E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evoluxo, o vídeo de hoje tá... Monstro, topzera demais rapaziada, finalmente eu vou conseguir completar nosso objetivo aqui, principal no jogo Mas antes de eu falar o que que é ó, brota o like você, se inscreve aí no canal, dá essa moral, fecha aqui com a família Tubarão rapaziada E geral, brotando o like, marca o sininho, divulga e pega meu Instagram aí embaixo galera, pega meu Instagram aí embaixo e adiciona o Tubarão Adiciona lá, que quando tiver uma quantidade de maneira de pessoal lá, eu vou fazer sorteio lá pra vocês, beleza? Mas vamos ao que interessa rapaziada, vamos lá galera, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui Rapaziada, isso mesmo, veio a promoção pra gente galera, veio a promoção pra gente Nesse, um monstro do lago Nesse, malandro, olha isso, um monstro escapou do lago Nesse, por meio de um portal mágico Caraca malandro, olha isso aí, cara, vamos comprar, cara, vamos comprar Tô até dois aqui cara, emocionado malandro, temos todas as criaturas do jogo Não tô contando com as especiais lá, tá galera, mas vamos lá galera, vamos lá, ele é nosso hein galera, ele é nosso O bagulho é insano malandro, aí, vamos ver cara, vamos ver, ó, tem a joinha aqui, beleza, show de bola Isso aí cara, vamos equipar ele, vamos equipar ele aqui, ó, vamos equipar ele que o couro vai comer malandro Passa rápido aqui, passa rápido que a gente quer ficar rápido, beleza? Vamos lá, vamos equipar com ouro aqui, vamos equipar com colar aqui, ó, moleque Equipar aqui com o olho do... do pirata Vamos ver, vamos ver, chapéu não Vamos equipar com ele galera, vamos equipar com... Explosão aqui galera, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo que o couro vai comer 215 mil rapaziada, eu não sei se com ele dá pra bater recorde Deixa vocês aí, o maior recorde de vocês aí no jogo galera Caraca, malandro, que alegria, cara, conseguimos pegar ele Eu pensei que não aparecia mais essas promoções no jogo, cara, eu pensei Caraca, moleque Olha isso, ele é miúdia, ele não é grandão não, né galera, ele não é grandão não, né Beleza, mas vamos lá, vamos ver se ele é bom, vamos ver se ele é bom Ele tem um poder bolado ali, hein galera, tem um poder ali que eu quero saber que poder é aquele Beleza, show, show de bola Rapaz É, moleque, olha isso Beleza, show de bola Cadê? Deixa eu ver Ah, o poder dele ali vai Que é isso aqui? Vamos ver Ah, e olha lá Caraca, malandro, bagulho doido Poder Ele se teletransporta, né rapaziada, ele se teletransporta aí Mas aí eu tenho que ver como é que a gente vai utilizar ele legal ali, né Vamos ver como é que a gente vai utilizar ele legal ali Show de bola, rapaziada Caraca, ele é muito bolado, mas é muito bonito mesmo, cara Aí Muito bonito mesmo Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar uns puto aí, ó Ai, quase galera Quase que eu pego ali, hein Vamos pegar aqui o caixote aqui diário Ô, moleque Aí sim, galera Aí sim, beleza Show de bola Vambora, malandro Pega tudo aí, rapaziada Pega tudo aí Beleza, beleza Vamos entrar aqui, rapaziada Vamos entrar aqui, vamos ver o couro vai comer aqui Vambora Rapaz É uma barulhada ferrada, cara Eu não sei se ele é bom no... No ouro, né, galera Não sei Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, malandro Daí Ele é muito... Ele é cumpridão, né, malandro Acho que ele é o maior do jogo, né, não Acho que ele é o maior do jogo, hein Ele é o maior do jogo, sim Pode ter certeza Febre de ouro é tudo no jogo, né Beleza Ó, ó, ó Não sei se também que é porque ele é nível 1, né Pode ser também, né, rapaziada Pode ser também, né Nível 1, beleza Show Não foge não, seu puto Não foge não Que o couro vai comer Beleza Show de bola E olha lá Que isso Que isso, malandro Bugou Caraca Entendi nada Já acho que já sei o que que é Eu usei o poder Na febre de ouro Isso aí Eu devo ter usado o especial dele Na febre de ouro Aí aconteceu isso Deve ser isso aí, não é, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí Deixa aí nos comentários aí Caraca, malandro Aí o bichão é como Belida, belida Eu quero pegar o... O Godzilla com ele, malandro É o duelo É o duelo, malandro É o duelo O Godzilla matou ele várias vezes Ele vai se vingar, malandro Ele vai se vingar Que agora ele está na mão do tubarão O bichão vai pegar Hi, hi, hi Não vem não, seu puto Não vem não Muito louco Hi, hi, hi Boa, tuba Boa A gente vai voltar Na febre do ouro lá, cara A gente vai voltar na febre do ouro lá E eu quero ver se testar Esse portalzinho aí, hein Vambora, rapaziada Vambora Pega todo mundo aí, ó Beleza Show Show de bola Isso aí, tuba Isso aí, ó Pega ele Pega ali, ó Pegamos ali, ó Beleza Show Vamos ver aqui, ó Galera Ah, lá Tá vendo, rapaziada Beleza, beleza, beleza Ih, moleque Caraca Que todo Caraca, malandro Aí Muito top, parceiro Caraca Muito fenomenal, malandro Aí Muito top, cara Tá de parabéns, malandro Pega aí Ah, caraca Toma, seu puto Eu quero pegar ele, galera Vamos ver Vamos pegar aqui, rapaziada Vamos pegar aqui Eu quero pegar o gol de Zila, mano Eu quero pegar o gol de Zila Dá pra gente bater recorde com ele sim Só jogar direitinho Beleza, beleza, beleza Esse final de semana eu vou tentar fazer alguma Algumas missões, rapaziada Vocês dão um dica aí de missões aí Porque eu quero ver se eu Opa, 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 opa Beleza, show Vambora, tuba Vambora Ó, ó Ó, ó Cabeça torta, malandro Que porcaria é essa? Ó lá Ih, moleque Cabeça torta Tá pegando nada Peguei nada ali, malandro Ih, 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 ih Conta o Submarino Conta o Submarino Boa, moleque Destrói ele, parceiro Pega esses putinhos aqui, ó Pega esses palhaços aqui Vambora Sobe aí, tuba Sobe aí, beleza Show de bola Uh, moleque Ó Senhor Bocarra Maneiro Show Vambora Vambora aqui, ó Portalzão aqui, ó Ó, ó, ó Vão pegando aqui, ó Beleza Show Sobe aí, ó Ih, moleque Pega aí, ó Pega geral aí, ó Caraca, deixei passar geral, malandro Pega aqui, ó Beleza Caraca, levei um susto ali com um coelho ali, ó Uh, moleque Aí sim Aí, moleque Não escapa não, parceiro Não foge não Pega ele Caraca Peguei Show Show de bola Vambora Cadê? Boa, moleque Caraca Que isso, turba Ah, pensei que ia destruir Caraca, rapaziada Ele é muito top, cara Ele é muito top mesmo Caixinha de ouro aqui Caixinha de ouro E ó lá Peguei o Lagunesse Peguei o Lagunesse Beleza Show Ih, cadê? Ah, tá com o pescoço torto, hein Tá com o pescoço torto Beleza, beleza, beleza Vambora Pega aí geral Ha, ha, ha Moleque Topzera, rapaziada Topzera Beleza Desce aqui, ó Pega ali, ó Pega Caraca, pega a Moby Dick Caraca, malandro Geral, rapaziada Só tá faltando Eu acho que só tá faltando o Léo E o Godzilla agora, rapaziada O Léo e o Godzilla Pega aí, ó Boa, rapaziada Ah, moleque Ih Eu não senti problema Sabe de que, rapaziada De vida Eu não senti problema de vida Mas vamos ver Eu tô falando aí De repente Agora a gente se lasca Só porque eu falei, né O poder dele é maneiro, hein O poder dele é maneiro Pega aqui, ó Pega a Moby Dick aqui, ó Pega a Moby Dick Show Vambora, tuba Vambora Ih, malandro Pega aí, ó Pega aí, ó Beleza Ih, moleque Caraca, cara Que que é isso, malandro Que que é isso É muito top, cara Boa Já era E você cai aqui no mesmo lugar, né Rapaziada Cadê a porcaria da febre de ouro Que não vem, galera Cadê, malandro Que isso Vamos subir aqui Vamos subir aqui, ó Eu acho que aqui em cima Tinha aquela parada de pular, hein Rapaziada Ó Pega ele Boa Boa Isso aí, galera É agora É agora, ó Ah Moleque Febre de ouro, malandro Ih Eu quero pegar o Godzilla agora Caraca Olha ali Sobe Olha lá Não quer subir, galera Travou aqui embaixo, rapaziada Olha lá Às vezes trava É isso mesmo Beleza Show de bola Ih, olha lá Eu dispersei minha febre de ouro todinha ali, hein, galera Vambora aqui Beleza Show de bola Eu vou fazer a febre aqui, hein, rapaziada Eu vou fazer a febre aqui, hein Eu vou fazer a febre de novo Vou pegar ele, hein Ó Vou pegar ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Godzilla, malandro? Será que ele não tá mais aqui? Caraca, mano Cadê o Godzilla? Cadê ele? Pô, meteu o pé Correu do tuba Acho que ele tava do lado de lá, mano Uh Olha ele aqui, galera Olha ele aqui, ó Isso aí, garoto Ele tá ali Ele tá correndo da gente Ele tá com medo da gente Ele sabe que a gente vai pegar ele Ele sabe que a gente vai pegar ele Beleza, beleza, beleza Vambora Quebra aí, ó Ih, moleque Pega aí, tuba Pega ele Ó, ó Ó o que eu falei, rapaziada Ó o que eu falei Ó ele aqui, ó Ó ele aqui, ó Ah Missão dada é a missão cumprida, galera Aí sim, malandro Boa, parceiro Ih Show, show Ah, moleque Aí sim Pode morrer, tuba Pode morrer que o coro já Já pegou um Godzilla Caraca, mano É de lei Tu pega um novo tubarão aqui Tem que matar o Godzilla Senão não tem graça, mano Boa, boa Eu tava lá embaixo Subi de novo Foi isso mesmo que aconteceu Foi, né Foi isso mesmo que aconteceu Beleza Show de bola Desce aí, tuba Caraca, olha esse carangueiro Aqui em cima da gente Aqui, ó Boa, moleque Trinta e nove pontos Ó, ó Pega aí Ih Moleque Passou direto Olha lá Que pescoço quebrado Pescoço quebrado Que bug doido, rapaziada Tá maneiro Tá maneiro A gente não morre, né Lá quando queria pegar o Megaladon Morria Agora que a gente Tá de boa Que suave na nave A gente Pega aí, ó A caixinha de ouro Boa Caixinha de ouro Salvou Vamos aqui debaixo aqui, cara Vamos aqui debaixo aqui, ó É, não dava, né, galera Não dava Mas foi topzera demais Eu espero que você Ó, devoramos aí Estrela também Até a parada de estrela Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, rapaziada Abração Fui Fui